O Luciano Abrao viveu momentos bem divertidos na emissão desta quarta-feira, 17 de abril, do programa K por Casa com Hermano José, da RTP1. A cantora e atriz da Sexted me tocou ao semanal da Estação Pública e resistiu a todas as provocações do humorista. Eu percebo porque é que as pessoas se apaixonam por ti e desatam-me a fazer de filhos. És irresistível? Começou por dizer a irmã da Luciana. Você seria o próximo? Respondeu a artista, Andrew Rizos. Seria? Com certeza. E seriam três gêmeos? Cocó, ranheta e facada, atirou o anfitrião. Ao longo de toda a emissão, o apresentador foi Picandatis. Podes vazar? Com o bico de uma mama? Qualquer pessoa que te chateve. Eu não tenho essa felicidade, afirmou ainda Herman, perante um sorriso nervoso da estrela do canal de passo de Arcos. A batalha em tribunal com o ex-marido e a Nica de Jalop, a troca de acusações com a irmã Luísa e o divórcio de Daniel Sousa não o têm ainda a descanso. Sou uma amiga com muita força. Definitivamente, referiu a própria quando a irmã José quis saber que a sua convidada não se sente cansada das polémicas. Isso levou-me a decidir ser autora independente de todas as minhas intenções. Daí a eu ter criado o meu programa online quem sou eu? No YouTube? Onde digo? Faço e penso aquilo que quero. Atirou. E já encontraste o grande amor da tua vida? Ou está por encontrar? Aventurou-se a questionar um comunicador de RT-P1. Encontradíssimo. É uma casa cheia de alegria. Sente-se o amor? Mais do que nunca. É muito bom poder moldar. Interferir. No caráter dos filhos. Ensinar-lhes boas atitudes. Salientou Luciana. Recorde-se que a artista é a mãe de Liane Ilios. De 8 e 7 anos. Respetivamente. Nasci desde o seu casamento com Dejalog. E da gênia da Maria Valentina. Com um ano. De um matrimónio com Daniel. Sobre o homem que deseja para estar a seu lado. Teria de ser inteligente. Alto e com os seus próprios dentes. No final. Herman despede-se do Luciana como uma última provocação. Muito obrigado. Até daqui a dois filhos. Até daqui a dois filhos.